Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala, Faraós, tudo bem-vindo com vocês? Que é a GameSolando aqui? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bora lá pessoal, dessa vez vocês estão no novo estilo de canal Eu tô pegando algumas lutas em stream Por exemplo, do Sonic Fox E eu vou comentar pra vocês Eu consegui achar aqui um King of the Hill Com Sony Fox, Rewind, Illusion e o CEMIG E bora lá Antes de mais nada, tá rolando essa luta de fundo aqui Que eu escolhi só pra eu ficar dando introdução Essa daqui eu não vou comentar Talvez eu comente, né? Eu não sei ainda Mas antes de mais nada, eu preciso sugerir a você que você clique no botão Que você desce um pouquinho a tela E clique no botão inscrever-se aqui embaixo, beleza? Não esqueça de deixar o like também Pra ajudar na divulgação do vídeo e do canal E também para o YouTube poder entender que você gosta dos meus vídeos Pra você continuar recebendo eles, ok? E por favor, clique, não esqueça de clicar no sininho E... Nossa, já falei 300 vezes? E pessoal, eu peço novamente o like Porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra ser feito E você vai me ajudar na produção de mais comunistas, beleza? Ajuda bastante Então quem já puder, já deixa o like no vídeo E bora lá então Vamos começar a comentar a luta que já tá rolando Já tem um tempinho aí Eu posso dizer isso pra vocês Rinwai está de super real contra o Illusion Robin Vamos ver aqui Conseguiu entrar o Jump ali E vai fazer conversão de Full Combo ou Setup Vamos ver Full Combo Full Combo Usou Wake Up o Illusion ali O Rinwai não puniu Mas conseguiu usar o Laser aí pra fazer Ship Damage, né? Cara, esse ataque do Super Bell é muito bom Porque ele tem um Hitbox muito alto E a chance de você pegar um If Punish com ele é... Não... Na verdade, a chance de você pegar um If e dar Punish é muito grande, cara É muito boa Robin do... Do Robin é o mais bonito do jogo Ok Eu tô gravando com a Stream em 480p Eu acho que já é o suficiente Mas na hora que eu vou editar pra vocês Vai estar em Full HD, né? Só visando aí Ok O Illusion tá... Tem que tentar se aproximar... Mano, caralho No último... No último frame do golpe ali Pegou e foi... E congelou e ainda tomou Full Combo É o Illusion já tá na merda, né? Eu vou ter que... Se bem que o Robin dá um dano bem legal, né? Olha lá, ó Só na brincadeira aí Já foi quase 300 E ele ainda tinha o Clash Ah, tá Então o Rionwide forçou o Clash aí do... Do Illusion Que tenso, gente É, eu espero que vocês gostam desse estilo de vídeo, tá? Eu nem ativei um cronômetro aqui A gente vai ficar comentando aí Lembrando, pessoal Que todos os créditos vai para o Echo Fox Sonic Fox Todos os links dele tá aqui na descrição do vídeo Inclusive, você que gosta do Injustice Não deixe de dar um follow lá no Sonic Fox Na Twitch Dá uma olhada aqui na descrição E segui-lo no Twitter, beleza? Porque ele posta muita coisa do Injustice, cara Ele pega um personagem E ele descobre coisa que ninguém pensou Então Quem sabe você não dar a sorte dele usar o seu personagem, né? Vamos ver aí Levou aí o Rionwide E agora sim, gente Agora sim vamos começar a comentar as lutas direito, né? Porque essa daqui não foi muito... Enfim Vamos lá Vamos ver O que vai acontecer Esse vídeo vai ficar muito grande, pessoal Então eu vou dividir ele em duas partes Para ficar melhor para vocês assistirem, ok? Vamos lá Ok, agora é o... Vamos ver... Semige Não, o Rionwide contra o Sonic Fox Cat 1 contra Redwood Bora lá Cara, eu tô muito ansioso Pensando que Fox Pegar o Flash, cara Ele tá fazendo umas coisas com o Flash Você fica tipo Mano, caralho Entendeu? Será que eu vou escolher o Flash Nesse Spring? Vamos ver E começou O Sonic Fox já tentou dar um estilo overhead E o Rionwide E o Rionwide já quebrou ali O negócio com o Interactive Acabou tomando low E você sempre acha que o low do Redwood não vai pegar E ele sempre pega a gente Dá uma raiva, né? Que ódio que a gente fica Que isso é um foco Mantendo um excelente controle de espaço Com as bombinhas e os tiros No Rionwide Vindo com calma Devagar Novamente o tiro ali Entrou ali O low dele ali E... Ok Entrou o D2 ali Vai fazer conversão Caralho Puta conversão foda Muito linda mesmo Levou aí Uma troca de interação, né? Não puniu o Catdash Usou ali os tirinhos O Rite O Interactive Não arrumou nada Não conseguiu arrumar nada Usou o Wake Up ali Safe do Redwood E o overhead ainda Mas Graças ao novo patch O chip de Demog foi reduzido Porque era simplesmente absurdo E vamos ver Novamente ali Conseguiu Pescou o Catdash Do Rionwide Que tá Tá meio que perdendo a calma Tá ficando sendo muito agressivo Vindo bastante no Catdash O Sonic foi muito esperto nisso Novamente Veio no Catdash E tomou o Mergulho de Peixe Aí do Redwood Pra finalizar Primeira Barra de Vida Excelente Punish Com a Interactive ali Vai vir Fucumbo Não quis gastar o Catdash Tudo bem Não precisava também Não Acho que aumentaria Mas só mais um pouquinho Da Novamente Um Punish Usou aí Recorreu ele no tempo certinho Porque se ele demorasse Mais um pouquinho Ele tomava o B3 Não é gato Muito melhorado pelo Fox Mano O que que não há Defesa ali? Mas tudo bem Deu pra levar ali É porque ele gastou a barra no B3 Eu acho que não precisava Se bem Que que ele fez Ele gastou a barra com o B3 Conseguiu dar o Jump 1 E manter vantagem Posicionamento Realmente eu não sei Se ia matar Não dava pra fazer Ok Entrou o Jump 2 Ali do meu gato Com a Hitbox Simplesmente Ele estuda Sonic Fox Tentando vir ali Com o 50% do Redwood Que pode vir no Grab No Throw Ou no Go Ali no Trade E o Rim White Está bem esperto Aí Plus Mas o IFO Novamente o Interactive Pra punir o projeto do Redwood E vai fazer convenção de Fukum E vai machucar 489,86 Quebrou o Armo Mas o Laser entrou Cara Essa interação Que ele não é Que muito Vissurda Espero que ela seja De um jeito De Nerf Ok Forçou o Clash Do Sonic Fox E o Rim White Ambos jogadores Da são duas barras Entrou o D2 Ali Ainda conseguiu fazer conversão O Sonic Fox Que já está levando Ali Vai entrar o Overhead Dessa vez Preferiu dar o Grab Ok Fazendo um monte Controle de espaço Lembrando Ele pode vir A qualquer momento Com o Peixinho Nem precisou Porque entrou a Trade E queimando a barra Para levar Sonic Fox Leva ali Sobre o Harar Rim Line Acho que agora Ele vai lutar Contra o Sinich Vamos ver Vamos lá Cat 1 Contra Redwood Again Vamos ver Lembrando pessoal Que eu estou Com o meu Headset antigo Então só E não tiver Muito bom Perdão Mas o meu Headset novo Não funcionou Não é novo Ele não funcionou Então eu vou ter Comprar outra Beleza Eu peço paciência Para vocês Por enquanto A gente vai quebrando Guarda com isso Aqui mesmo Ok Agradeço A paciência De vocês Vão lá Novamente Redwood Contração de Fox Sonic Fox Chegou no Overhead E conseguiu fazer Um Full Combo Eu acho que Ele já usava Interactive Ele não quis Mas o Sinich Está usando E abusando Full Combo Nossa Meu Deus Da Cat Dash Ainda para aumentar O dano 480 Com vantagem De posicionamento Ok Plus Cara Esse 2D2 Da Obrigado Que ela Bate embaixo É plus Cara Mais um Não sabia Não Por isso Que o Sinich Usa tanto Porque você percebe Que alguns milha gato Quase não usa O Sinich Usa para bosta E eu fui Eu fui Descobri Ok Tem dois dias Que essa porra é plus Ok Sonic Fox Foi um excelente combo Ali O Sinich Usou o Wake Up Usou O iRecover Ali o Fox E conseguiu Manter o Sinich No Corner Vai fazer setup Usou Interactive Ali o Sinich Muito bem usado E Uniu Aí O If Do Sinich Fox Com quase 400 de dano Plus Lembrando Que o Overhead Da que tinha uma plus Esse é plus Acho que é mais 5 Ou é mais 4 Ou que mais 3 Sem entender nada Esse Interactive Descarrinho Eu considero muito bom É bem rápido Cara E tira um bom dano Ok Usando ali O Mergulhinho Para poder Matar Como sempre Se não tiver Mergulho Não é Redwood Excelente Punch No Jump Do Sinich Com o Back 3 Convenção De combo E o Interactive Para finalizar Nossa Mano Entrou Jump 2 Ali Entrou Cat Dash Entrou D3 Com 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 Barra Entrou Cat Dash Novamente Para deixar um Clash Tipo Levou Levou Sem Deixou Um Clash Boi Pra vocês verem A gente A mulher gata É cabulosa Do nada Ela te mata Realmente louco Ilusão Luizão contra Semiji Será que vai vir Green Arrow Agora Green Arrow Vamos ver Robin Quem que eu vou Luizão vai usar Estou curioso Simitir Cyborg Mole gato Também Ok Então vamos lá Para uma Mihomet Luzão contra Semiji Luzão contra Semiji Os jogadores se preparando ai o cara eu nunca vi a mulher gato bumbum vai vamos ver como é que ele se sai com a noite eu só porque eu não conheço entrou o jump 1 ali dropou o rumo aquele como ali você tem que ter o tempo exatamente correto que ele não deu para um dia que ele fez ali mas entrou com o jump 1 já levou o cat dash e já vai levar para o corna já levou para o corna e ok o cnj usou o equipe mas o uso não puniu entrou ali não fez conversão mas se manter o pôs o interactivo lhe muito boa produção parte do interact do grupo o combo ali ambos os jogadores respeitando entrou o olho do cnj excelente de 2 e vai em conversão de fogão do o chicote não pegou no final o cara dá um ódio quando o chicote da mulher não pega porque parece que ela demora para recuperar seguiu lá mas dá uma raiva porque eu não dá no que dá um importante ok interactivo lhe vai fazer conversão nossa senhora a gente que como o partido se me que não fez mais nada de pular para trás de escritetão croze mas ele não esperava ela foi para o mundo já foi parar muito longe então o croze não pegando mesmo não quebrou o arma não use a arma contra mulher gato ela vai quebrar todos e é a vida a gente é a vida mesmo é igual a arma contra o flash flash mulher gato a chance desse quebrar seu arma é pelo menos 80% é muito muito bom muito bem o b3 em cima do f1 do cnj que dá um hit ele não continua então quando ele deu f1 já deu b3 na gap e é isso mesmo interactivo muito bem mas também defendida pelo cnj que já entrou conseguiu um cross e vai fazer conversão e vai matar se não dropar vai matar exatamente se me já é muito difícil ele dropar como legato né mas só tem esse chá praticamente ele tem uma star fire aí que aparece de vez em quando já deu ali um tbg ele o ilusão dá licença que dá licença que a mulher gata azul rapaz não quero que ele para finalizar com o tbg e agora aí em online de contra ilusão me promete de que tinha uma novamente vamos ver aí eu só quem já puder já deixar o like no vídeo beleza para ajudar tô pedindo aqui porque você sabe né que a gente tem que ver nosso peixe também não tá rolando no luto ainda então tudo bem só me faltar com quase mil espectadores né tem que ter mais de 44 mil seguidores eu acho muito então novamente pessoal é o conselho bastante vocês acompanharem o sistema do foco se você puder porque são muito boas são boas mesmo e são grandes caras em cima de 45 horas muita coisa geralmente ele estima à noite né porque lá no estado de um estado de meio que você nas sete horas da noite aqui no brasil é tipo 11 mas ele já me disse uma nesse horário ele está ensinando até que bastante né bom rio aí com super gel e o ilusão com seu robin vamos ver se o ilusão vai conseguir ter a sua vingança já começou tomando isso tomando o zone da super gel que é um zone bem decente é é um botão que é o bolinho ou quatro e é muito rápido cara é muito rápido e segue além de isso se você estiver no alto ele se torna mídia ainda para cima até baixar ok ilusão tentando eu senti por sentir o fato de um roi é que ele por parte do cnj por ódio desculpa o partido lula porque ele passa por debaixo do livro despegueu a gente falta ainda tudo bem não entendi que com o rio mais dropou ali cara ele tentou pular e usar o air dash mas não acabou usando a ideia de chants do público um pouco tem que tomar muito cuidado com isso tá pessoal na hora de fazer o o bebê um no arco a super gel e você pula primeiro você pula e você faz o de um o bebê um só que se você não pular e fazer o bebê um ela levanta e ela levanta e ela fica muito 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 suscetível a tomar qualquer forma o ataque não é safe e além de tudo ela demora muito para voltar no chão como é que tomar muito cuidado e ok o cm o rio aí já levou mais a metade da vida do ilusão só nos anos os jogadores ainda não se aproximaram intelecto ali usando o gelinho lembrando que se o se o lusão chegar perto do gelinho e tomar um seja um pouquinho dele ele já é congelado porque o rio aí de queimar barra que você pode queimar qualquer momento que você quiser lhe do gelinho beleza ok aí recovery com um pano chile não foi um pano de cada um vídeo mas enfim excelente como com a interação e 4 404 quase 400 de dano ok lembrando que isso aí é isso aí não é plano mas assim nem se filiar e as pergola fica meio que um um trem invencível às vezes eu não sei porque às vezes os projetos não pega nela quando ela roda assim entregada é não sei explicar mas enfim não é o equipe dela a gente só tá que não serve de oito pelo amor de deus ok entrou croze vai fazer vai fazer setup vamos ver qual que vai ser o setup que vem lá e já fazer né o ok que eu decidi fazer preferir o dano da knockdown luta já levantou ele com as espadinhas do robin lembrando que quando o robin queima barra essa espadinha é plus apesar de um jogo te sinalizar para você que ela não é plus ela é tão assim muito difícil consigo até o robin simples bate se você tenta bater depois da espada principalmente com o de um dele caro de um dele é muito rápido eu acho que são seis sete primeiros com realmente é bom respeitar respeito o robin respeita o dm usando ali um interectivo o interectivo não desculpa o projeto dele ali no interectivo rinwyd não entendi que o que eu tô fazendo mas tudo bem tá defendendo muito bem os overheads do ilusion o rinwyd não tá tomando nenhum contínuo do rinwyd não é tão gente esses ele não é plus e meio que é por saber assim lá às vezes dá pra bater a luz não depende do chá eu sei que o lanterna verde blocada e e se não me engano é eu acho que não tem uma vez de blocada e se não me engano flash também não precisa respeitar o rinwyd não se pegar mas dependendo se você não respeita acaba tomando o aquele ataque ou dela sabe como realmente eu tenho muito aí de como que eu faço a paciência de vez como é que tá somente eu sei que o ilusion está sofrendo muito que os anos pergão entrou diante ali não converteu ali não não achou que ia encaixar ali o rinwyd mas vai conseguir levar aí com o b3 nem deu pra dar a transição de cenário acho que nem ali levou aí e mais com a sua super legal que é um chá novo dele cara ele pelo menos não usou ela nem uma vez que eu saiba é a primeira vez que eu vejo ele usando espelho e eu acredito que ele vai usar ela nos torneios mas pegar um puta chá ela é o que eu acho que o segundo melhor chá do jogo eu tenho certeza realmente coloca no lugar como o melhor chá do jogo pra mim eu sou melhor pessoa pra falar nisso cara pra mim os melhores chá são o mole gato flash e o e até tinha pra mim esses são desculpa o mole gato flash e o burro mole gato o flash e as pergel pra mim esses são os melhores chá de chá do jogo sonic fox com o seu flash rapaz porra gente eu não tô zoando só no foco está com o flash que puta que pariu tomara que usa bastante nesses cinco a gente vê muito do flash dele então chá novo ele está treinando e já tem um tempo ele está treinando no flash escondido e vamos ver que ele vai arrumar com o flash dele né tomou o interativo ali lembrando que contra o atrostos quando ele tiver com o bonitinho o dexar o dexar né o flash tem que respeitar tá não pode cair para cima não porque senão vai ficar tomando esse esse sopra ainda tem um deck está presente entrou o overhead ali vamos ver que o foco vai fazer ok caralho caralho cá por que nada caralho 545 me de combo uma barra eu tô falando a gente o foco já começou a fazer uma tendo um beijo e ele tá fazendo entrou de ampli forçou para os blocos chamou o deck está ali não sei se nem me foda-se não dou um b3 ali cara acho que ele drogou drogou como os blocos para mandar o deck está para casa do caralho speed force e vai matar se o foco não trocar vai matar o que é muito difícil o foco não é um difícil só que o meu pai levou aí cara a gente que como viu que como por parte do foco 545 me de como cara caralho o detalhe dava para tirar mais tá ele que não quis queimar a barra e aí ia ser duas barras né aí eu acho que não sei sem sessenta 614 mais menos e eu já tava até começando com o pessoal hoje do grupo de gestos que agora o foco está usando o flash a chance do flash sem empado é tão alta a gente vai tão alta eu não sei se o foco vai usar ele nos torneios saber mas eu acredito que sim porque ele já começou a fazer uns combos louco com flash aí e eu vou falar a verdade para vocês eu já tem isso ok respeitou muito bem ali a pressão do do rio mais eu só no foco que eu sempre falo não está errado né eu queria saber o nome dele de verdade para ele não falar de um f3 ele com b3 para deixar um clássico levantou e que ele não puniu o rio a de um espanto ele tentou dar um greve excelente técnico parte do rio mais que tá se mantendo vir em todo o velho qualquer coisa não matar chamou da que está não sei que mesmo foda-se vai fazer pressão e tomou que os blocos a morrer se dá que está assumindo morre tem como ok interact o speed fosse ele só para fazer matar aquele grande estilo porque é no tipo se ele foi muito bem que levou e o sônico focos que está com o seu flash não é o mundo cara achei que tá bom vamos lá só focos quando eu me ligar a falar o gato será o museu vamos ver no z1 o sônico vai de black canary o canal de que você me de vai flash black manta um black monta lá e a de black monta quem diria velho vamos ver como é que vai ser essa pele ele é de um de parte do foco é só ver como é que essa pele jeito não é que será o black monta do serviço lembrando que o black monta mãe do foco está um foco mais completamente a métrica do personagem vamos ver ele entrou ali lembrando que os pontos por parte do rádio de uso a 3 ele conseguiu com ele com o gancho ok no final não posso colocar atrás ali já tá no corne o black monta no corne é muito perigoso usou e recobrido antes que ela é poste muito bom da parte do foco que não tomou ali ok se a mídia não está fazendo a a pressão do black monta com o laser entrou ali com a bombinha vai fazer conversão quanto vantagem de posicionamento foco vamos ver o e cup ele por parte do cmi o e cup do black monta muito bom porque quando sei que na barra ele tira acho que mais 200 de dano muito bom é um certo obviamente mas ele queimar barra é 200 de dano né um excelente tipo de damage bem diminuído por parte do pet né quando o rádio de e era muito muito alto não será muito alto mesmo mas o mergulho é um mergulho né levou o sônico fox e me está tentando fazer está tentando se aproximar tá sendo parado pelas bombinhas as as a shuriken ok consegui explodir a bombinha novamente o e cup e são focos que o louvo é muito legal ok de três entrou louco um mergulho isso aí já machuca né novamente ele vai fazer um baixo pouco aí aí recobrido por parte do cmi de que o esfolio ou do black monta e o sonico está muito esperto com bastante tira os overheads que também foi diminuído por causa do pet que tirava um experimento maior ele é forte alinói a sony fox não puniu no ato da cidade de 2 mundo ali quando você depende de teleporte do black monta muito lindo de vez que você dá ainda mais nessa fase da d2 um pouquinho da faz com o bolo com internet e sinistro excelente pano cheio por parte do cmi que 200 de dano cara sabe isso não porra podem aí sim o red ali o que são focos mantendo um excelente controle de jogo com as bombinhas nossa explodiu a bombinha a bombinha caiu e explodiu muito legal quem puniu o livro do cmi e vai matar e ia matar no chip dmg se fosse o pet antigo dessa vez né mas eu mergulhei é mas a gente mergulha muito bom porque ele quando você tem uma barra e ficou verde e ele se não me engano ele é nove e três cara é muito muito rápido está aqui muito muito rápido só não pegar nada ele é nove e três eu preciso quem souber deixe nos comentários aqui mas você não tem nada não tem batman nos anos voltou ao batman será sony fox black manta o ilusion vai de batman será a gente se não voltou ao batman vamos ver o brinheiro a isso o povo aí sim gente black manta contra o brinheiro fui um orange era o que você vai falar cara eu quero muito que o injustice lance é roupas que tem a ver com a série da cidade sabe a roupa do supergel da série é o eram na série eu acho muito bonito a roupa deles somente com um negócio da crise na terra x aí é esparrada que os perigos as pegando na ubergel bom sonha nunca custa nada a gente não custa só lembrando que só com o átomo já tá chegando tá e vai ter esse trem dele aqui no canal provavelmente vai ter esse trem dele aqui no canal vamos ver se o átomo consegue ser um personagem bem utilizável né tô confiante a gente tá achando quatro vezes muito bom eu sei um puta personagem mesmo que eu não seja muito bom estilo ele tem que sobre ele fica de menino caralho é muito foda escolhi o projeto do sony fox o ilusão a desculpa que ficou pra gente do sony fox ou mesmo pois ficou pra gente do ilusão sony fox e eu tô falando com vocês aqui ele já levou a primeira barra aí sony fox dá muito dano com black manta caiu muito dano lá ok ok leisinho pressão com leisinho black manta o que ele lembrando quando o foco esquema barro laser atravessa e se não me engano é todos desse jeito aí ó se não me engano é plus ok não sei que o foco tentou fazer lindas e singe ou desculpa o lujão por meio perfeitamente ali usando as flechas logo de fogo e levou em dinheiro tem um jovem muito poderoso e não que eu acho que de você me fala mas ele tem um dia muito bom e lembrando que esse ataque é muito louco porque ele é louco e quando ele vem hoje você queima a barra ele ficou um é rede um red city e plus é muito louco essa tarde só quem entrou de um treino com a conversão ali o caralho mano sony fox tem as quatro barras para trabalhar o sony fox dá muito super de branca da gente ficar de ilusão sei que você não está me escutando se bem que foi no foco gastou três barras ali para fazer a expressão consciência tipo de mim de mata velho se eu conseguir entrar com um de um ali e mata nem preciso e cap 9 mesmo foda-se e eu acho que mesmo que o sim e o ilusão defendência o encanto tipo de magia matar né ok black manta só no foco aí levando do momento enquanto acho que tal que ele vencer o sim e venceu o rio a indivíduo beleza ok só no foco o redwood contra rio a indica de um mano o caralho vamos ver vamos ver vamos não vamos ver vocês percebem que o sony fox bastante o redwood contra a mulher da mesma porque o redwood ele consegue controlar a mente porque mantém ele consegue manter o posicionamento de espaço com as bombas ele possa ligar isso é muito interessante entrou e não pegou o grego nossa mano olha onde pegou esse b3 vai tô falando com vocês que o b3 do redwood é tão bom contra o da mulher gato cara foi muito bom o ecapli excelente recorrer lhe durante o b3 para mim por que ele vai ocupar entrou com a 3 de lindos ou dessa divisão agora o grego nossa o que defendeu que a t-dash entrou de um ali com a trade lembrando que a 3 do redwood não acaba então pode causando com que ele quiser entrou mergulho aí nove frentes cara não adianta gente a não ser respeito respeito muito se usando só que a barra a gente dá para punir o mergulho tá só me dando ele menos caminhos 13 mas é muito rápido o ataque muito rápido aí é aí pega né tá tudo bem ok tá como me ligou o som foco acho que rolou ali não deu para me direito e o rio de ler o limite tem que a t-dash poder se conhece um tipo como já tem não quer não queimou a barra ali para ficar pois não sei porquê entrou ou ele durante o beck 10 que o rio aí faz bastante bem que deixe muito muito bem que deixe mesmo é eu só no foco já tá ligado nisso né tá punindo os beck 10 linda aí com o mergulho ou logo o rio aqui entrou ali o ataque do rio aí que fez conversão de fukumbo com vontade de posicionamento o ver que ele vai fazer diante durante a o project mas não conseguiu por mim mas entrou de um com a trade e levou aí lembrando pessoal que não se eu acho que todo mundo sabe né mas é porque eu às vezes eu vejo pessoal não fazer é que quando de um da mulher gato pega você pode dar o chicote está tira acho que eu não me engano 150 então caso você não queira passar a três no caso igual a gente já ia matar e com chicote fica a dica que todo mundo sabe né mas enfim já fiz na minha parte ok pescou de um p2 ali durante o b3 do sony fox muito bem jogado a parte do rio aí cara o rio aí eu não sei falando dele gente desculpa o mesmo tem muito sabão do nome dele de verdade vou procurar sabão dele de verdade depois no twitter pra poder eu acho que pra isso eu tenho que ver com o nome dele que eu não sei se eu não sei se fala rio aí de correr a rio aí eu acho que é rio aí de mesmo ele tem excelente leitura de jogo muito muito boa leitura dele eu acho que eu acho muito boa leitura dele ele ele presta muita atenção no game ele está completamente ligado ele fica eu acho muito boa leitura dele consegue parece que ele leu realmente muito bem coisa que o sony fox faz né normalmente e se pedem de uma mata manhã somente um mergulho o da noite pulou durante o mergulho ele não é só que o mergulho mas nem precisou não tem o meu o o o tirinho ali da frente e levou aí só um foco dominando eu acho que vamos ver se ele tá dominando acho que está 4 a 0 pra ele quando olhando depois e ver e agora ele contra o ilusão ou sem liga sem liga o legato contra redwood novamente embora lá e vamos jogar onde na postres absoluto cara eu não gosto muito dessa roupa de torneio da mulher gato gente não sei porque eu nem comprei para mim não gostei muito bom aí depois é o ilusão então tá então só no foco está com o que eu acho que cinco vitórias direto não sei direito ok entrou um olhe da mulher gato ele já conseguiu vontade de posicionamento semi o meu disse é muito difícil de dropar com o meu ato não só jogou com ela entrou louro ali vai fazer conversão ficou como não eu queria eu não tinha marco esse mundo que não tinha barro entrou de um com o mergulho ele compartilha do inter active excelente de três caras e olha esse como a gente esse como consertar usou um e canto ele só não consegui parece que o sonho está contra o sonho foco ele usa muito e canto da mulher gato também não é porque quando você é adulto e sem liga e raramente o jeito é uma vez ou outra mas contra o foco você vai usar três quatro vezes é a desespero a bala e descobriu descobriu a sexta-feira no globo repórter ok b3 aí que ele teve a vida e conseguiu levar a primeira barra do sonho foco sem os com bem ali o queimou a barra ficar por muito bem de tom croze ali e os fez o chute louis o interecto o cara muito bom mesmo eu sou um foco do filho mas foi muito bom bem legal mesmo embora eu acho que se ele tivesse convertido com a lua e assim muito melhor que a barra para queimar de nome nunca tivesse mesmo não teve um bom de funcionamento tudo bem entrou overrod da overred da trade ele lembrando que o overred do do redwood quando ele usa a faquinha não sei que tá gente mas como ele vai para frente fica assim então é assim que a gente tem um volume de tempo e de infinito então enfim é assim que né vamos vamos combinar que ele tem que ser porque esse ataque é overred louça não tem nada e ele é um sei que a bosta não ser os caminhos daí não tem certeza não mas com a crítica se encontrou de um ali com o mergulho e levou o sony fox metendo o pau em cima dos do rio ai dos amigos e dos luzam cara sim ele tá aí com cinco vitórias seguidas e vamos ver aqui novamente ganharam contra black manta foi ganharam contra black manta eu acho que depois que o foco perdeu lá na saiu do mundial ele voltou com sangue nos olhos tá ligando em dias de uma maluca bom pra nós é uma máquina mano ele é uma máquina eu acho que ele abandonou o todo como uma conversa os cérculos vai focarção no dia a gente mas que eu decidi fazer isso tem certeza não bem usando ali o a pressão com os lasers saudades dessa pressão com o atroz que os caras agora dá pra do duro durante o o redек lobeo o que o bêo está parte a quem já que três dois anos teve ele não pena se entrou logo ele vai fazer com a questão vai negar após não deu para ver quatro canciones 12 nenhuma marca é muito legal mesmo acho que foi uma barra gastou barro e além de saber a sua barra que o gente perdão assim gastou barras porque o teleporte é verdade gastou barra 391 o que pressão com lisa muito boa pressão e o muito bom ali o o arpão durante o projeto do limão ter se mantém depois novamente queimou a barra para meter o dano e vai matar no chip dengue levou isso olha o foco com grande facilidade facilidade e o green era um dos lusão né o foco aí de tomando ali será que alguém vai conseguir tirar o nosso campeão nosso rei um beijo e mais será que vai no complexo dele agora ver que ele tem super gel e tem flash de molequeada e tem cachimbo esses são chás do rio antes de pegar o papel é que não tá aí sim gente é isso agora a coisa vai pegar agora vai pegar fogo porque eu não sei como é que eu não sei como é que a mente do black nota contra esse pezinho eu acho que a vantagem é da super real não tem certeza é porque pessoal a super real não tem net ruim sabe não tem nenhum chá no jogo que tem vantagem sobre ela então acredito que deve ser igual né o bloco mas deve ter um mesmo vantagem não sei não que isso se importe que o sony foco na que ele tá cagando também tem um bairro aqui não tá o que tá mandando ver de dois ali muito bem de dois cara muito bem mesmo não tem dificuldade fez ele não tomou de dois não respeitou o gelino ele das pena o foco se você pede por isso mas o real não queimou a barra lasers entrou esse ataque do black nota muito bom que ele vai para frente batendo então ele tem um box muito bom e ele pode converter além de que o último hit é overhead e todos então é muito legal aqui é só não só que você tá usando muito bem pessoal porque ele pula e ele usa 3 em ele atira com o gancho e ele usa 3 de se mantendo aí consegue dar um gancho novamente muito legal mesmo excelente como parte do rio a gente tem um foco não tem só que o cor não não cheguei muito leitura ali para conseguir dar o liso nessa situação e que os blocos vem com o bfbf3 mas não adiantou muito e isso é um foco levou a primeira barra aí mas eu vi um ai de ver com bf3 novamente levou por igual gente igual só no foco quase com as quatro marras ele tem aprende o outro ele para tentar o arpão o o rio aide não puniu novamente o nosso de guarda põe na cara dura mundo é louco vamos ver e tá tomando um leizinho todo ok você tá com a trade o e falou o overhead ali muito eu falo para você gente a super gala pune todos os ricos e praticamente muito incrível você acha que não vai pegar o ataque dele pega ridículo excelente greve e mais um greve esse grande é muito legal porque ela pega o cara joga com alto esse greve não fala que é o greve do abalo se abalar seu cliente entrou o overhead ali do black manta vamos ver vamos ver um vídeo como do foco uma barra droppou finalzinho acredito que tiraria aí uns 45 não não que mogelinho limão para comer ele para matar não entendi que que o rio a gente eu acho que acho que não pegar lembrando que senta que você pegar possa é mais dois que eu não tenho nada um foco em com nada de barra em uma idéia usou os tornadinhos para não levou e em light tirou o sony foco aí do finalmente tirou alguém tirou o sony foco não tirou o sony foco aí e no topo agora sim vamos ter semis de conta e mais embora o cara dependendo do tamanho desse vídeo de dele em três pais eu não sei gente não coloquei no cronômetro aqui mas vamos vim semis com a sua starfire bora lá em light vai vim com o super gal novamente a super gal tem uma tarefa boa nessa net cara que ela consegue comer a trade da starfire então vamos ver que correm mais de apresentar sentindo saudade do flash com batman é de onde super super bem super bem será black adam não black adam não é muito bom quando estava com a mim eu tô passado nem sei se alguém fala isso mais aqua mim não já ia ficar assim aqui a com a mim tudo bem as pegas tem vantagem contra esta fire porque igual eu falei quando a esta parte vai usando atleta superior pontos consegui subir ela tira o laser e para a presidência da fire então é muito bom sem falar do teleporte teleporte mói aí funciona tudo sony foco se podia crescer a tela para nós aí por favor obrigado também é bom também a gente é o que tem pra hoje não só não cresceu a tela aí vamos respeitar ele né estamos no canal dele temos que respeitar ele nossa muito boa leitura da gap ele por parte do rio a gente que dropou como ali no final quando que está fazendo muito velho puta que pareça está fazendo muito lindo mesmo e do leia 3 de esta fase muito dando tá gente entrou de um dia um dia um pelo líder especial não dá o próximo do rio ainda não deu para levar lá tá no outro pôr só não é claro não tá ok não matou acho que tivesse feito três e dado o voo das peças é o que é o bebê uma matava eu sei dois de ontem teve por parte do cemite que entrou com o cabelinho e meteu atleta cara eu acho que esse cabelo da esta fase fosse overhead mesmo overhead tanto quanto que quando você queima a barra mesmo ou quando você não queima isso é muito bom marcando derrama um escute e transforma-se overhead isso é um novo é rede da safari cara ia ser muito bem pra ela muito bom mesmo ok se ele detonou meu o rim wide entrou um b3 ele vai conseguir fazer com a interação não mas usou ali e não deixou um corte não deixou um corte no seu vídeo não deu coxa caralho eu tomo chip damage por causa do leigo tomou o de 3 ali das peças é o que é muito bom porque é muito rápido e assim não a todos mas você é muito bola e tudo de dormir antes que posso doer lê o a3 da esta fase abaixou e tomou todas cara muito bom mesmo o que cabelinho cara está bem tinha que ser overhead cara fez cabelo geral que é rede assim muito bem o que está fazendo o que está fazendo o que é o que é que o que é que o que é o que é o que é que precisa de cara sem costas no semijo ele mata mas o semijo já veio com o grego e levou aí que net semijo leva em cima do raro e um a gente tá ficar aqui está fazendo linda né gente puta que parei muito linda olha isso mano